Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, eu sou Marcia Costa, no Espaço Feminino. E hoje, sexta-feira, é hora de encontrar com as menininhas e bater um papo muito legal. E é legal também você estar pertinho da gente para pensar um assunto bem interessante nessa conversinha de hoje. Vamos trabalhar, pensar na perguntinha. A hora certa de falar. Será que existe? As meninas aqui estavam papeando. É hora? É o tempo? É o modo? É a forma certa de falar? Será que existe? Como é que isso funciona? Ela que quando vem acrescenta demais. Minha querida Thaís Smith. Obrigada por vir. Imagina, prazer. Como sempre, como sempre. Obrigada aqui também. Imagina. Então, a questão aí, então, não é hora? É o tempo? É a forma? É o modo? É, na minha opinião, é mais fácil você detectar a hora errada. É. É mais fácil você detectar a hora errada. Aí, se você fica sempre esperando o bom momento para falar, ele nunca aparece. Pois é. Então, eu acho que assim, você elimina os momentos errados e escolhe a forma certa de falar. Aí, pode falar qualquer coisa. E a gente consegue? Eu já testei. A pausa é para reflexão. Eu já testei. Consegue. Consegue, sim. Ó, ela tá aqui com a gente. Quando vem também é uma grande bênção. Minha amiga Cíntia Prudente. Ela é linda, maravilhosa com essa blusa. Então, é a forma? É o tempo? Ela já vem complicando, né? Ela já colocou a minha função na minha vida. A Thaís é assim. Ela coloca a minha função na vida. Eu sou meio bombeira, eu meio sediário. Você já complicou todo o tema. Não tô preparada para pensar tanto assim hoje. É o dia sexto-feira. Ela aprimora o negóciozinho, né? Ela deixa o negócio requentado, sofisticado. Pensa antes de vir para cá e segue pensando, né? Continua, é verdade. Não, porque eu acho que esses assuntos, eles fazem parte da nossa vida. Não é? A gente precisa... É aquela coisa. Eu penso muito nisso. Eu acho que a gente precisa ser mais consciente em todos os aspectos da nossa vida. A gente tá levando a vida muito no tranco, né? No susto. É, e assim, é tipo assim, você aprende a dirigir, aí você passa a marcha, você fica naquela, agora eu vou passar a marcha, aí a coisa vai andando, vai se evoluindo. Você flui, né? Você nem pensa para ser a primeira. A vida, muitas vezes, fica no automático. E é legal a gente pensar coisas. Já dizem que mulher fala muito, né? Eu, então, eu falo mais que a boca. Mas vai ser um outro programa. Muito bem, vamos parar de falar, senão vai entrar. Kelly Blima, linda, maravilhosa. Kelly Tom. Olha que lindo. Kelly e Tom. Kelly e Tom. Olha, tá linda, 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 linda. Obrigada. E aí? Encerrando o turno. Encerrando, né? Firme e forte. Isso. Prazer estar aqui com essas mulheres lindas. E aí, abençoando o espaço feminino, vindo assim, né, gente? Dose dupla. Dose dupla. A gente fica assim. Que fase linda é essa, né? É, verdade. Ah, é um momento maravilhoso. Ímpar. Tudo de bom. Verdade. Vamos sentando, meninas. A minha avó diria que é uma saudade aliviada. É. É verdade. Você sente saudade, mas ao mesmo tempo você se sente alívio, porque você não tá naquilo mais, entendeu? Não é? Já passei. Lindo isso. É. A saudade aliviada. Vamos lá, meninas. Nessa semana, a gente começou, na segunda-feira, dando continuidade àquela reflexão da palavra linda de Jesus sobre não tenha medo. E nessa semana, na segunda-feira, nós, na nossa reflexão, pensamos sobre a continuidade dessa, do fortalecimento nessa palavra sobre reagindo ao medo. Eu quero muito que você fique comigo nessa reflexão, porque ela é grande bênção. Durante a semana, nós oramos vários textos bíblicos sobre essa posição que o Senhor coloca para a gente de reagir ao medo. É uma posição, é uma postura, é uma decisão do nosso coração. Eu quero muito que você viva essa posição, esteja nessa posição, porque o Senhor Jesus, Ele disse em Lucas 10, no versículo 19, que Ele nos deu autoridade. Autoridade para amar, autoridade para perdoar, autoridade sobre o mal, autoridade sobre qualquer ação do inferno, do mal sobre as nossas vidas. Você tem do Senhor Jesus os meios e as condições, através da vida dEle em você, de estar reagindo ao medo. Então, eu sei que você tem sido nutrida com essa palavra, não deixa isso escapar, não deixa isso de lado na tua vida. E o medo, ele é muitas vezes sutil, ele não vem às vezes de uma vez só, ele vem tentando dominar áreas da tua vida, e o medo que te reduz, o medo que te tira do descanso de Deus, ele é diabólico. O medo que te impede de alcançar outros lugares, outros patamares, ele é diabólico. O medo que te paralisa, o medo que te isola dentro de uma casa, que te fecha, que te deixa longe das pessoas, o medo que faz o tempo todo você não concluir projetos na vida, não vou, não vou, eu fui até aqui, mas agora deixa, é melhor eu sair antes que o fracasso aconteça. E é melhor eu nem lutar. Esse medo, ele é diabólico, e você tem que identificar o medo, tem que saber como é que ele age, e tem que entender que você é nascido de Deus, e do espírito que você tem dentro de você, você tem os meios e as condições para reagir a esse medo. Pode ser que o fracasso aconteça, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Se o fracasso acontecer, eu vou me erguer, vou me colocar de pé e vou continuar a minha caminhada, porque eu sei que o meu Deus vai estar me aprimorando no fracasso, eu vou aprender, eu vou crescer, eu não vou ter medo, porque o meu Pai vai estar comigo o tempo todo. Lembre-se que Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele está com você, Ele está em você. Portanto, minha querida, seja qual for a forma que o medo quiser vir, porque Ele fica como uma ave, né, procurando um lugar para pousar. Se Ele encontra guarida, espaço, você alimenta isso na tua vida, olha, Ele vai reduzir você. Reduz mesmo, reduz, te encolhe, te massacra. Lembra de 2 Pedro, no capítulo 2, quando Pedro fala que aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Se você deixar Ele te vencer, Ele vai tomar áreas na tua vida, espaço e proporção que daqui a pouquinho você não sabe nem como refazer tudo. mas mesmo que Ele tenha alcançado áreas na tua vida devastadoras, o Senhor tem poder e autoridade para te reconstituir, para te regenerar, para te acolher novamente. O Senhor é Deus. Está aí o texto que nós vamos orar agora. Nessa mesma mentalidade, nós estamos falando ao teu Espírito, nós estamos falando à mente de Cristo que habita em você. E essa palavra, não tenha medo de esquecer dela, não. Ela vai prosperar na tua vida. Submeta-se a Deus. Inclina-se a Ele. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele trabalhar. Resista ao diabo, querida. Levante-se, reaja, porque ele vai fugir de você, porque ele não tem autoridade sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Estamos aqui nos submetendo a ti. Estamos aqui, Senhor, contando com o favor teu que nós não merecemos, porque tu conquistaste uma vida para a gente, uma vida maravilhosa para a gente. O Senhor foi castigado, moído, transpassado. O Senhor foi totalmente, sofreu todo o dano para que nós tivéssemos vida. O Senhor foi o vencedor e nos deu de graça para que nós, tudo isso, para que nós fôssemos mais do que vencedor. A minha amiga em ti, submetida a ti, entendendo quem ela é em ti, Senhor. Ela agora se posiciona reagindo a toda forma de medo em nome de Jesus, identificada. Tu não tem autoridade e medo sobre a vida da minha amiga, nós te repreendemos em nome de Jesus. O medo não tem nenhum direito sobre nós em nome de Jesus. Nenhum direito de nos reduzir, nenhum direito de nos escravizar. Nós somos livres em Cristo Jesus. entendemos que habita em nós o Espírito do Emmanuel, o Espírito de ressurreição e vida de Jesus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos por isso, porque agora ela se levanta, ela reage, não na força dela, mas no teu favor, que nós não merecemos. Graças te damos em nome de Jesus. Aquele que pensou que podia te vencer, faliu, foi derrotado, não te vence mais. Esse medo não tem direito sobre você, porque Jesus te tornou pelo vencedor, pelo que ele venceu, pelo que ele fez, mais que vencedora. Você vai reagir, você vai avançar, você vai no ritmo que pode até parecer lento, mas o Senhor te dá a vitória, ele já te deu, te dá e vai continuar a obra que ele começou agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Deus é o meu refúgio. A minha segurança e em meio às tribulações, nele eu me fortaleço. fonte de alegria, fonte de alegria, a minha esperança, nele eu confio, e eu espero e aguardo. creio que não falhará, creio que não tardará, pois é fiel a si, fiel a si. creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe ele cumprirá, eu viverei sim, viverei sim, tudo Deus é o meu refúgio, a minha segurança e em meio às tribulações, nele eu me fortaleço. fonte de alegria, a minha esperança, nele eu confio, e eu espero e aguardo. creio que não falhará, creio que não falhará, creio que não tardará, pois é fiel a si, fiel a si. creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe ele cumprirá, eu viverei sim, viverei sim, tudo creio que Deus preparou pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, e nada deterá o Seu agir. creio que não falhará, creio que não falhará, creio que não tardará, creio que não tardará, pois é fiel a si, fiel a si, fiel a si. creio, creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe ele cumprirá, eu viverei sim, viverei sim, e eu viverei sim, viverei sim, viverei sim, tudo que Deus preparou pra mim, Me É linda demais! Glória a Deus! O CD Ele Vive Em Mim A música Creio E que tem tudo a ver Com a oração que nós fizemos Sobre essa reação Do medo ao medo Isso, esse posicionamento Esse posicionamento Reação ao medo É uma postura espiritual Isso E essa palavra que você cantou Ela é revelada mesmo ao nosso coração É Deus Faz a diferença enorme Querida Kelly Blima, eu fiquei sabendo Que dessa forma Linda, maravilhosa Você ainda está com a agenda aberta e tal? É, a gente não pega tudo, né Márcia? Não tem condição Viagens pra fora ainda não Não, não Deixa pra mais tarde Porque a criança O nosso bebê Que se chama Tom Benjamin É agora Ah, já tá Finalzinho de março Eu não estava com certeza do nome Tom Isso, Tom Então Mas assim Início de março Eu tenho agenda Em Congresso de Mulheres Já tem um congresso? Tem, tem Né Inclusive Essa igreja Que é uma igreja batista Em Xerém Duque de Caxias Aqui no Rio de Janeiro Elas queriam que eu fosse Que eu estivesse ministrando Pregando nos três dias Eu disse Eu não aguento Não dá Ainda tem um congresso Na nossa igreja Ministério de Chequenade Xerém E Finalzinho de abril Eu já retomo Depois do nascimento do Tom Eu retomo sim Com toda força Vem muita coisa especial aí Bem Da parte de Deus pra nós Então deixa a agenda já Tá em aberto aí pro pessoal Fala o contato Vamos lá, olha Telefone Prefixo 21 do Rio 2772-3993 2772-3993 Se você quiser o outro telefone Você pode também procurar Pela nossa página Que é kellyblima.com.br kellyblima.com.br Muito bem Agora o seguinte Você que tá fazendo aniversário hoje E decidiu aí Curtir com a gente Passar esse momento com a gente Felicidade Amamos a sua companhia E queremos dar pra você Um presente muito especial Que é a palavra do Pai Pro teu coração Tá aí no vídeo Portanto, submetam-se a Deus Deixa Deus ser Deus, querida Reaja ao mal Ao medo E ele fugirá de vocês Tiago capítulo 4 Versículo 7 Interessante que Pedro Fala a mesma coisa Em 1 Pedro capítulo 5, né Dizendo que o inimigo Andou ao derredor Como um leão Procurando uma vítima, né E vítima é aquela Que se deixou Envolver Por esse Qualquer tipo de medo Se deixou levar E aí se entregou E ele quer essa pessoa mesmo Pra ele tragar Aí ele fala Resista a isso Porque ele vai fugir Engraçado, né Essa reação Faz ele fugir Você usou uma imagem Super interessante Quando você falou Que o medo é como uma ave Que fica voando E procurando lugar Pra pousar E quando a ave Tá lá em cima Você não tem como evitar Que ela faça Titica na sua cabeça Tem? Não tem, né Mas você tem como evitar Que ela faça um ninho Com certeza Essa é a grande diferença Então o medo Ele muitas vezes vem Você não tem como evitar Né Mas você tem como Enfrentar Pra que ele não faça Um ninho na sua cabeça Não deixar aqui Se ele se alojar Tome conta, né Porque se ele se alojar Ele faz na casa dele, né É verdade Esse é o problema E isso é tão interessante Jesus Quando ali em João 16 No último versículo Quando ele fala assim No mundo vocês vão ter aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Quando esse termo Que Jesus usou pra dizer Eu venci o mundo Isso significa Sabe o que no original? É assim Eu privei O mal De qualquer poder Sobre vocês De qualquer poder De destruir vocês Eu dominei Eu privei Olha Eu achei essa palavra Dele assim Eu privei o mal De destruir vocês Então eu venci isso Isso tá bonito? Quando ele fala assim É porque eu venci Foi o final, né Mas o que aconteceu Que levou a isso, né Foi essa privação Essa proteção Ela é muito linda Essa conquista Meninas Estamos aí nessa conversinha Animada Que é outro programa, né É Sempre dá outro Sempre tem outro Esse nosso encontro aqui É tão à vontade Que a gente A gente Flui assim De um programa Já gera A gente fala de outra coisa Também Bem mulherzinha Bem mulherzinha Parece uma lista telefônica Cada hora um assunto Os homens ficam loucos A gente fala do brinco Da fulana Nossa, arrasou Você tá linda O cabelo E a gente entende tudo Mas é aquele dinheiro Banco É Mas peraí Mas peraí Brinco Abrem vários assuntos Depois vão fechar É uma lista telefônica Mas o negócio é o seguinte A gente entende tudo, né A gente sabe Tudo certo Não tem problema pra gente Acho ótimo Meninas Hoje O assunto A pauta A hora certa De falar Existe Aqui não tem pauta nenhuma, né Nesse programa De sexta-feira A gente rasga a pauta Agora é o seguinte Modo Foi colocado aqui Foi Modo de falar Forma de falar Hora de falar Hora de falar Tempo, né É Aí A Thaís Como sempre Deixa a coisa assim Mas Mas é verdade Eu falei o seguinte Que é mais fácil Você determinar O momento errado Do que saber a hora certa Então se você determinar Que aquele momento É um momento errado Não fale Agora se você for esperar O momento adequado Pra falar Você não acha nunca Imagina você fazer uma crítica Hoje de manhã Eu tava lá com um funcionário Que eu tinha que dar um feedback Ruim pro funcionário Aí Ontem fiquei pensando Como é que eu vou abordar o assunto Como é que eu vou falar Esse tipo de coisa Porque Ao mesmo tempo Que a pessoa Precisa ouvir a crítica Ela não pode ser desanimada No que ela tem de positivo Né Ela não pode ser desestimulada A crítica O tal Da crítica construtiva Né Que as pessoas falam Ela só é construtiva Se realmente Você não destruir o ânimo da pessoa Então eu aprendi uns anos atrás Uma técnica Que tá Assim Lá vem Uma técnica Uma técnica Que não é perfeita Pra você falar Qualquer coisa que você quiser Com qualquer pessoa É uma técnica Chamada técnica Do sanduíche Você abre com um elogio Sincero Tá Sincero Porque a pessoa Do outro lado Sabe muito bem Quando não é sincera Isso Reconheça qualidades Que a pessoa tem Reconheça Vantagens que ela tem Elogia E aí você faz a crítica Óbvio Obviamente Que essa crítica Precisa ser De uma maneira Que a pessoa Não tome Como uma ofensa pessoal Né Ainda que seja Um defeito pessoal Ela não pode ficar ofendida E aí você Fecha novamente Com um elogio Aí fica um sanduíche gostoso É Dá pra engolir Leve Desse jeito Né Qualquer um consegue engolir Experimenta com seu marido Dá certo Vai lá Essa aí Eu devo ter seguido Você é pra filhos Você é pra funcionários Aí dá de ideia Pra amiga de casa Dá de ideia Pra amiga de casa Não, eu assisti um Ele já sabe Ela assistiu Eu assisti um Eu tava assistindo De relance assim Mudando de canal Aí assisti um Uma cena Que a amiga Muito assim Muito feia Ela era muito feia mesmo Aí a outra Ela tava do lado Assim Dando aquela força Porque parece que o rapaz Tinha Terminado com Com a feia Aí ela dizia assim Amiga Você é uma mulher inteligente Você é uma mulher sofisticada Você é uma mulher elegante Aí ela ficava Aham Aham Aí ela Que mais Aí a amiga Pois é Você é uma mulher inteligente Você é uma mulher sofisticada Você já falou E você tá falando de novo Não tinha como você ir lá Pro bonita Amiga Você é uma mulher sincera Você é uma mulher Ela tenta dizer tudo Ela não conseguia dizer O que a outra queria ouvir Às vezes tem muito isso Às vezes a gente tem que saber Combinar aí O momento A hora certa Com o que a necessidade Realmente pede Porque às vezes A pessoa também não tá Não tá preparada Acho que a hora certa Bate aí Às vezes que foi dito Aí já não tem mais Não tá na hora certa Pra ela Porque quem vai ouvir é ela É melhor não dizer mesmo Porque É Mas aí fica repetindo Você é inteligente Você é Bonita Me lembrei de uma amiga Que eu cheguei na casa dela E tinha acabado De ter uma briga com o marido Aí Mas ele Ele é muito engraçado Eu tava aqui brigando comigo Simplesmente porque eu falei com ele Que ele tinha que fazer a barba Tá horroroso Com essa barba Parecendo um mendigo Não sei o que Uau Eu falei Mas olha Você precisava falar desse jeito Mas você não acha Que ele tá parecendo um mendigo Aí eu olhei pra cara dele assim Não falei nada Fiquei olhando pra cara dele Porque aí você já olha Com uma informação Que você teve Aí ela falou assim pra mim Como que você teria falado Aí eu falei assim pra ele Alberto Você tem uma pele tão bonita Se você fizesse essa barba Eu acho que você ia ficar Assim uns 20 anos mais novo Você não quer experimentar Caiu bem Caiu bem Acontece gente É que as pessoas Eu tenho percebido isso As pessoas Elas estão muito assim Muito dodóis Qualquer coisinha Já quebra Você vive pisando em ovos Então a hora certa de falar Fica complexo Se relacionam muito Com muitas pessoas Mas muito superficialmente Então quando você realmente é amiga E vai chegar pra falar alguma coisa delicada Você pode ser O momento pode ser encarado como uma coisa que foi ruim E não é De repente é um cuidado que você tá tendo Eu volto a falar daquela questão da forma Eu tinha uma funcionária É a forma de falar Eu tinha uma funcionária A forma então torna a hora certa Isso A hora errada Você consegue perceber que é a hora errada O cara tá nervoso Ele tá com raiva de você Ele tá com pressa Essa não é a hora de você falar nada Entendeu? No meio de um monte de gente Você vai falar uma coisa que é íntima Então a hora errada Você consegue ver claramente A hora certa é você que faz É você que faz Você que faz o momento certo Você aproveita que é lá Escolhendo a situação certa E a maneira de falar certa Eu podia escrever um livro assim O próximo lançamento É um bom dia, né? Um bom dia a gente ia comprar O momento certo Pela editora Eu tava pensando Pela editora Eu tava pensando aqui Numa funcionária minha Gente, todo mundo já passou por alguma coisa assim Uma funcionária cujos outros funcionários Reclamavam do CC Tá aí Você fala Ah, tem Alguém tem que falar Alguém tem que falar E aí E um social E um queria falar E agora E a pessoa certa pra falar Pois é O chefe tem que falar A hora certa O chefe tem que falar Aí eu fiquei pensando Bom, como é que eu falo uma coisa dessa? Porque dizem que a pessoa não percebe Dizem que a própria pessoa não percebe Mas, gente, era uma coisa Jesus que toma conta três vezes Não tinha a menor condição De ninguém ficar no mesmo ambiente que ela Mais de duas pessoas dentro de um ambiente menor Do que três metros Não tinha condição E era qualquer hora do dia Qualquer hora do dia Aí eu Maria José que ela chamava Chamei a Maria José Falei com ela Olha, deixa eu te falar uma coisa Nós duas temos um problema Que só eu que conheço esse problema Tenho condição de falar com você Eu tenho certeza que você não vai ficar chateada Porque eu tenho um problema igualzinho o seu Eu não posso usar roupa com tecido sintético E eu acho que você também não pode Aí ela ficou olhando pra minha cara Falei, sabe o que que é? É o tipo de transpiração que você tem E eu tenho o mesmo problema Observa Você não pode usar blusa assim Eu acho que você devia fazer assim O tipo de desodorante que você tem que usar É assim, assim, assim Porque Eu sei exatamente o que que é isso Eu tenho o mesmo problema que você Uau Silêncio no ambiente Ninguém mais viu Porque eu pegou Você tá gravando esse programa em casa Olha Olha a situação Pois é Porque é assim Não é que era uma mentira Não era uma mentira Se você fizer tudo errado Como ela tava fazendo Você também vai ficar com o CC Claro Entendeu? Ela tava fazendo tudo errado E algumas pessoas tem Dizem que A sudorese tem a ver com um tipo de bactéria Eu não sei muito bem como é que é o negócio Mas existem mil desodorantes apropriados Claro Formas da pessoa Combater o negócio É porque tem coisa delicada mesmo É, é Como é que você fala isso? Cíntia Você que esse teu mundo de noiva Eu nem sei Olha Eu acho que quem devia escrever um livro é você Cíntia Não, eu já tenho várias histórias Eu vou anotando Eu tenho um arquivo no computador Que eu vou anotando alguns Alguns tópicos assim Pra eu me lembrar das histórias Os marcantes Porque assim É muita coisa E tem demais E já aconteceu de você ter que falar alguma coisa assim? Tem É muito difícil Porque assim Tem aquela coisa assim Há um tempo atrás A cerimonialista Ela veio fazer Às vezes da mãe Da noiva Que a mãe Que cuidava de tudo Sim Com a ajuda das tias E tal Da família, né? E a gente entrou Nessa situação Como profissional E aí a mãe Ela não pode ficar De lado Elas querem opinar Mas às vezes elas vão opinar também Hoje a noiva, né? Tem muito mais palavra e... Desejo próprio Decisão, né? Coisas pra decidir Então é muito complicado E às vezes você não pode falar realmente Porque é mãe Porque às vezes é irmã Então você tem que ir com o jeitinho E a mãe diz que não Todas as escolhas são dela Porque o casamento é dela e tudo Mas não é mesmo Então você tem que entrar em algumas coisas E às vezes chamar mesmo Pra conversas particulares e tudo E falar assim Olha, a gente vai copiar tudo Pra sua mãe e tudo e tal Mas no final a gente tem que filtrar algumas coisas Mas é muito complicado mesmo Chegar porque Tem esse momento de ficar calada mesmo De assim Agora não adianta eu entrar aqui Porque não vai resolver nada É, eu tava pensando também Aí às vezes a gente fica num ponto A gente fica batendo uma tecla E entrando em determinadas rotas Que eu acho que são muito complicadas É que nem aquela história Da mulher que foi esquiar E ela nunca tinha esquiado Não sabia usar os equipamentos Mas queria porque queria Porque queria porque queria Porque tinha que ser aquele dia Que tinha que ser aquela hora O cara falou Por que a senhora não faz assim hoje Um treino Uma aula Pra você A senhora poder pelo menos ter Uma ideia do equipamento Não, não, não É tudo a mesma coisa Só tem que pegar Botar isso aqui Deslizar aqui É essa aí E eu hoje Tem que ser hoje Eu quero hoje Sabe aquelas pessoas Tem que ser naquele momento Tem que ser naquela hora Sabe O Deus é o ventre, né Tem que ser a hora Aquela hora e tal Aí Decidiu fazer e foi Subiu lá Na montanha E de lá Deslizou Foi embora Se estabacou E rodou 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 E quem estava perto Foi também Aí ela vai pro hospital Quando ela chega no hospital Ela estava Ela foi colocada Numa determinada maca Já tinha uma pessoa Toda quebrada Do lado dela É um cara Todo quebrado Do lado dela E ele disse E ela disse Puxa Ainda bem que eu não estou assim Tão quebrada Meu caso não é tão ruim Quanto o dele, né Estou mais ou menos Estou inteira Que eu não tenho nada quebrado Botou a mão Não tenho nada quebrado Agora ele E ele falou assim O senhor está todo machucado Pois é, dona Estou quebrada Me quebrei todo Porque uma doida Decidiu Descer Esquiar Eu acho que sem saber Me levou junto E me arrebentei E era ela Ela E era ela Ou seja Às vezes a gente entra Numa rota Que não é pra gente entrar Sabe E aí a gente vai Porque tem que ser Que nem faz tanto mal a gente Não faz Mas aos outros não faz Não tem Uma prioridade Não tem necessidade Pois é Aí eu vejo aqui Algumas queixas Algumas queixas De casamento Assim Ah, ele Ele sai Vai embora Me deixa falando sozinha Vai pro futebol O cara tá doido Pra se livrar Não aguenta mais Mas é verdade Que ela fica falando Eu tava pensando nisso Que ela tava falando É que às vezes Você Você tem que pensar Na consequência Assim O que que eu quero Com isso que eu vou falar O que que eu vou alcançar Com isso que eu vou falar Porque eventualmente É melhor ficar calado mesmo Pois é Porque se você quer Só desabafar Chega na frente do espelho Fecha no banheiro Fala alto lá Você vai conseguir o mesmo efeito Mas é terrível Porque ficar falando Meia hora A mesma coisa Porque às vezes O homem fica calado E a gente acha assim Ele não entendeu ainda Igual criança Não tá olhando pra mim Não entendeu Então eu vou continuar falando Repetindo E às vezes Só aquele Só aquele Aquele instantezinho Ele já tinha captado Já tinha resolvido Você já falou Você já repetiu Você quase tá desenhando Pra ele Ele já entendeu Mas ele não disse Que entendeu Não Ele não diz E acaba gerando Uma outra situação Né Márcia Às vezes de agressividade Enfim De quebras de relacionamentos Enfim É o legal É você É você tá assim Colocando Essa coisa Dessa consciência De você Bom Eu tô vendo Que o clima tá Tá esquisito Sabe O clima não tá bom Sabe Não tá legal Ele não tá Ele tá sem paciência Hoje Acordou mal O dia foi difícil Ontem Faz uma noção Tem uma noção do todo Assim Tenta ter uma noção do todo É o tal do momento ruim O momento inadequado Isso Esse momento inadequado E ver O momento inadequado Mas pro resultado Que eu quero Falar nesse momento Eu não vou ter O resultado que eu quero Exatamente Então Pensando no resultado Que eu quero Deixa eu ver qual é então O melhor A melhor forma A forma É E se você jogar também De qualquer forma É Sabe o que que acontece Que eu percebo assim Falando especificamente De homem e mulher A gente tem muita facilidade verbal As mulheres De uma forma geral Você parar pra pensar Assim Lá atrás Lá nas cavernas Os homens saiam pra caçar E as mulheres ficavam Na caverna E o que que as mulheres Faziam na caverna Já parou pra pensar nisso? Falava Amamentava Conversando Amamentando Lavava roupa Na beira do rio E batendo papo O tempo todo Todo o trabalho Que a mulher fazia Cozinhava Falando uma com a outra O homem pra caçar Já tem que ser em silêncio Não pode ficar gritando Com o outro Que está do outro lado Não dava pra ser Não dá Aí passa o tempo Ele evolui Quando ele é pequenininho Que dão pra ele Um brinquedinho O que que dão? Um carrinho Aí ele pega o carrinho Fica fazendo Que barulhinho? Qual é a comunicação? E a gente recebe o que? Uma bonequinha Ah neném Aprende a falar A gente coloca um pouco de comunicação É saudinha É diferente Tudo diferente E aí a gente tem muito A sociedade verbal E quer que o outro seja igual Exige que o outro Exige que o outro seja igual Aí você está ali falando Há duas horas E o cara faz aquele grunhido Assim É É que nem um carrinho Mas o que ele está dizendo Pra você Você exprimiu tudo Ele não precisava falar mais nada Mas aí a gente escolheu Aquele dia pra falar É De hoje não passa É Hoje eu não consigo dormir Se não falar Escolher, escolher, escolher E acabar escolhendo E aí assim Você já está até o tampo Cadê que você lembra De técnica do sanduíche? Cadê que você vai estar calma? Você solta tudo No meio do... Não quer nem saber Sai tudo Né? Porque você ficou Achando o melhor momento Achando o melhor momento Nunca tem o melhor momento E se ele soubesse Que era só dizer Ah, eu entendi Eu vou pensar melhor sobre isso Talvez acalmar Mas nunca acontece É É, não É isso Olha, gente Esse assuntinho Ele é Agora Nós não estamos falando aqui Mal dos homens Não Não, por favor Só das diferenças Não tinha gostoso Desabafo Não Só a diferença Estou falando mal das mulheres também Um monte de matraca Olha, amiga Não é mole, não Assim nós encerramos É difícil Uma pausa para o silêncio Vamos tomar uma água Samuel Eu estava perguntando A gente estava aqui Numa questão Né, meninas Os homens têm sensibilidade Né? Uhum Uhum Mas é diferente É diferente Mas é bem diferente Aí eu perguntei Eu perguntei para os meninos Aqui no estúdio É o seguinte Sensibilidade deles Por exemplo Um jogo de futebol Uma chamada pelada É Experimenta tirar dinheiro do bolso dele Para você ver sensibilidade É É o órgão mais sensível Ah, coisa sensível Ah, isso Ah, sensível Até me pia Sensível Uma coisa sensível Super sensível Falou de cheque sensibilíssimo Chega assim A conta corrente mais ainda O cabelinho vai lá assim Na hora do jogo Na hora do jogo Na hora do jogo É Ah, vamos fazer assim Horas que a gente não pode falar Né? Isso vai estar no livro também Isso, vai estar no livro Vai Vai estar no livro No jogo Mas olha, deixa eu defender No jogo de Tipo, tipo assim Como é que é essa parada do jogo mesmo? Tipo, uma final Final de campeonato Final de campeonato Né? Horas que você não pode falar O que é que você ia falando? Tudo a favor Fala Ó, deixa eu defender a classe masculina Fala Pelo meu marido Tá? Os outros eu já não me confio É um Posição sábia Você não tinha que ter dito Posição Um entre milhares Vai, um entre milhares Vai, defende Bem no início E isso já Já tem algum tempo Lá se vão Alguns Dezoito anos É Num momento desse De discussão Foi uma coisa boa Às vezes uma Assim, a gente A gente tá se conhecendo São pessoas diferentes Né? Então foi bem no início Do relacionamento Quando eu falei Ele falou alguma coisa Eu, pá, retruquei Né? Aquela coisa de falar, falar, falar Então eu falei E ele falou assim Peraí Ele falou assim Eu posso continuar essa conversa E posso te machucar A gente pode ir por um caminho Que não vai ser legal Vamos esfriar a cabeça E depois a gente volta nesse tema Falei, gente Quanta sabedoria Oi? Eu falei Tudo bem Aí a gente parou E tudo Depois assim Acho que no dia seguinte Que a gente voltou A falar daquele assunto E foi tudo resolvido E era uma besteira E aconteceu Tempos depois Que foi o inverso Né? Eu que falei Olha, eu aprendi com você E isso pode não ir Para um caminho legal Então vamos dar um tempo E a gente vem fazendo isso E assim Mas é fundamental conversar Eu acho que essa coisa de Diálogo Tem a hora certa de falar Tem como falar Tem o não falar Mas é fundamental As pessoas conversarem Serem sinceras Sabe? E a gente assim Saber que a gente está aqui Né? Sob a graça de Deus E com o amor de Deus Né? Em nós Que a gente tem que ser sincero Que a gente tem que falar Então se a gente pode deixar Uma coisa também Que tem que ser dita Isso E a gente aqui Até fazendo aqui De repente Um momento de descontração De informalidade Brincando e tudo Até para a gente desopilar De tanto Estresse E de repente De uma cobrança Que a gente Às vezes Se coloca Numa cobrança Na ditadura da resposta Na coisa que Tenho que falar Eu tenho que falar Às vezes não Às vezes eu nem preciso falar Se eu De repente Me der o direito A viver esse tempo Que você está falando Muito bem colocado Que o teu esposo Deu Vamos nos ajudar A esse tempo Até para a gente refletir Depois quando volta Não tem nem aquela Não é bem tão importante Quando eu pensei E assim Por mais que ela vai escrever O livro E todos vão contar Você também Sim Mas assim Não dá para consultar Na cartilha É o bom senso É verdade É o momento Não dá tempo A vida está acontecendo agora É por isso Que a gente tem que estar Debaixo do guarda-chuva Do Espírito Santo Precisa O tempo todo Porque é ele Que dá O controle Entendeu Isso que você está falando É riquíssimo Porque olha só Nós temos de Deus A sua graça Que é o seu favor Que nós não merecemos Então ou seja É o mesmo Se o homem tem Aquela Defeitos Nós temos também Inúmeros defeitos Eles devem ter três ou quatro A gente tem uns 650 Os três ou quatro Eu também Boa conta Mas o legal É que a gente O legal é que a gente Não pode ficar nessa De uma disputa aí Entre quem tem razão Ou deixa de ter razão Gente Não pode arruinar As mulheres Se apropriando aí De um direito Eles são mais complexos Da face da terra Eles são super simples É verdade Os homens são simples demais É verdade A coisa mais simples do mundo É você agradar um homem A mulher tem O homem é o seguinte Para ele ficar feliz Ele tem que ter o PDS Poder, dinheiro e sexo Se ele tiver essas três coisas Acabou Acabou Você vai estar no livro Capítulo 3 Com certeza Me saluda PDS PDS Poder, dinheiro e sexo Agora a mulher não A mulher Pode dizer ter também Não, a outra indústria Não altera o viaduto Não, isso aí não altera não Vai dar certo Mas tem que ter as três coisas Agora a mulher Tem um tal de cumplicidade Tem um negócio assim De uma tal de romantismo De uma tal de atenção A luz certa É tudo, sabe? É meio cinza Não é branco, não é preto É uma coisa que Isso não está bom É, a gente é muito difícil É complicado Pelo amor de Deus A gente é muito complicado É que ele diz que nada está bom E nós vivemos no TPM É, e é tal da TPM A gente vive no horror Eu não sei o que é o filme Por favor A hora de não falar é na TPM Não fala Além do outro Não, mas TPM Que dia é hoje, amor? Fala, Kelly Nós vivemos num tempo, isso já há alguns anos a gente sabe disso, mas que a mulher, ela recebeu alguns direitos, dados até pela Constituição. E alguns que não estão na Constituição, a gente cria essa coisa de que eu tenho que falar, porque há anos atrás, lá no centro da minha avó, agora eu tenho que falar, eu posso, você vai ter que me ouvir. E a gente estava comentando no início sobre essa questão de, a gente pode falar, a gente deve falar, a gente tem que analisar o tempo e a gente analisar se aquilo que a gente está querendo comunicar, a gente está fazendo da forma certa. Porque às vezes nós falamos e o outro vai entender de outra forma. É verdade. Tá? E aí cria um banzé, uma loucura e a gente aproveitou uma oportunidade que nos foi dada e a gente estraga. Então, não vamos estragar mais, pelo amor de Deus. É. Edificadoras. Isso. Não, sabe o que acontece? Olha só, a gente tem muitas coisas que a gente pode conquistar. E muitas vezes não precisam de palavras. É verdade. Muitas coisas a gente pode conquistar. A mulher, ela tem uma, ela tem um, nossa, ela tem a faca, o queijo, o prato, tudo na mão. Gente, o homem é a cabeça da casa, deixa ele ser o cabeça, você fica sendo o pescoço, vira a cabeça para o lado, você quer. Carlinha de pescoço. Se conforme com a direção. Se conforme, se conforme. Tá bom não, meu Deus. Imagina, deixa ele lá. Ó, o bacana de tudo é que nessa descontração toda a gente acaba pensando coisas que seriam coisas seríssimas, mas num contexto suave. É. Né? Que eu acho que aí que gruda mesmo, né? Eu já ouvi mulheres falando que nesse bate-papo aqui, que elas assimilaram entendimentos sérios, que elas nunca imaginaram que fossem assimilar rindo com a gente aqui, se descontraindo com a gente aqui, nessa informalidade. E entrou, suave, ela entendeu, ela, caramba, tô fazendo uma tempestade no copo d'água. Pois é, é uma coisa tão simples. Então assim, eu acho que a gente vive essa ditadura da resposta, essa ditadura da palavra, tem que dizer, tem que dizer, tem que falar, tem que falar. Não posso levar desaforo pra casa. Por que que é esse? Não posso levar desaforo pra casa. Pois é, por que isso? Acho que não tem nada a ver isso. Equilíbrio. É. Vocês são mulheres da palavra, tem os seus versículos já pontos aí, não é não? Isso. Vamos lá então com a Thaís. Começa com a Thaís. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Provérbios 15, 4. Provérbios é fogo, né? Sobre língua, uau! É, cadê minha colinha que eu não vou enxergar a miopia cada vez mais. Então, olha menina, olha só, tá aqui. Peraí, deixa eu achar o versículo pra você. Vê se dá, acho que dá. Tá, você ainda assim já... Ah lá, tá aí, ó. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus 6, 33. Muito bom. É, é o foco, né? Quer aquele também? Não, sabe enxergar? Ele dá. Vamos lá, olha aí. Eclesiastes 3, versículo 1. Pra tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo pra cada propósito debaixo do céu. E aí, lá em Eclesiastes nós lemos também que há tempo de calar, há tempo de falar, né? Há tempo de rir, há tempo de chorar. E a gente vai analisando. Agora, só por causa disso, a gente vai ficar em silêncio. Ah, difícil. Vamos pro intervalo em silêncio, vai. Um, dois, três e já. Bom, meninas, chegou o último momento do programa, que infelizmente... Em silêncio até agora. Todo mundo muda. Ah, você com essa mãozinha tá indo assim, tá coisa mais... Closso, né? Mas, ó, eu acho que o que vale mesmo é essa coisa dessa sabedoria do pai, que eu acho que nós temos e que a gente precisa estar aí explorando isso, percebendo, se percebendo disso. Buscar nele o momento certo. E tem sim, nós somos mulheres sábias e a Bíblia diz que aquela que é sábia, ela edifica, né? Isso. E é isso, e elas não estão mais querendo falar. Estamos com medo de... Na verdade não é bem assim não, é porque a gente tá, assim, naquele propósito. Falando que era pra ir pro intervalo calado, a gente... Entendeu? Isso, interiorizou. Interiorizou isso, assim, pra não ficar parecendo pra todo mundo que a gente... Que a gente fala demais. Como se eles já não soubessem. Como se eles já não soubessem. É, a gente fala demais, fala tudo o que quer, do jeito que quer. Isso. As meninas sabem, né, meninas? A gente fala, vocês também. E os homens não fiquem chateados com a gente. Não, de jeito nenhum. Né, Samuel? Ah, Samuel, olha aí. É o contra e o convexo. Um dia a gente podia colocar isso pra cá. Se dá, dá certo. Dá, encaixa. Encaixa. Vai ser um programa ótimo. Pra dar as opiniões. A gente vai ter que fazer... Um dia a gente vai fazer o espaço feminino com participação masculina. Adorei a ideia. Isso. Aí a gente vai ter que elaborar umas perguntas, sabe? Mas com muitas perguntas e com o tempo, porque as respostas são sim, não. É, vai colocar alguma coisa. Talvez. Depende. Depende do que, não sei. Tô pensando. São perguntas mais ou menos assim. Então tem que ter mulher no meio. Tem que ter. Tem que ter. A gente coloca na minha vida diária e... O espaço feminino é assim. Olha, meninas, foi bom demais ter a companhia de vocês aqui. Gostoso demais. A gente tá ouvindo aí a Kelly Blima cantando, adorando ao Senhor. Gente, beijo no coração. Cíntia, valeu mesmo. Obrigada pelo convite. Prazer. Obrigada. Kelly, será que você vem outras vezes aqui? Não, né? Agora não vai dar mais, né? Não sei. Eu acho que não. Acho que não, né? Melhor ficar em casa, porque o Tom... O Tom daqui a pouco tá aí. E as meninas? Aí eu venho com ele nos braços. E as meninas? As meninas não passam nada. Gente, olha, o Tom e o pai no... No meio. No meio. Imagina. Coitados. Quantas meninas? Vão à loucura. Quatro. Contigo quatro? É, comigo quatro. Você imagina? Coitados. Tipo nós. Que time é esse? É o Marquantre da Serra Elétrica. Morro de dó. Beijos. Continuem na programação da Boas Novas. Não esqueçam. www.boasnovas.tv Assista ao vivo com a gente. Tchau. Tchau.